É a luz que guarda, esse é o que me ama E se alguém me amar, será amado por meu Pai Eu também o amarei e me manifestarei a Ele Eu também o amarei e me manifestarei a Ele Eu também o amarei e me manifestarei a Ele Eu também o amarei e me manifestarei a Ele